Para esse centro de mesa vocês vão precisar de um papel preto e o molde que eu vou disponibilizar lá no blog para vocês. Então é só vocês fazerem a calcinha e o sutiã no papel preto e cortar. Peguei um pedaço de renda e coloquei em volta de todo o sutiã e depois coloquei um lacinho cor de rosa bem cheguei para dar aquele destaque. Fiz a mesma coisa na calcinha, é só você colocar a renda por volta de toda a calcinha e depois finalizar com um lacinho rosa. E aí 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 Quando a lingerie estiver pronta, vamos colar no verso um palito de churrasco. Para finalizar, peguei um pote de vidro e coloquei um papel de seda rosa e coloquei o palito de churrasco. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.